VIAJANDO PARA ILHAS Você pode abandonar seu culto, mas nunca a sua honra. Estão prontos! Estão prontos! Traz ele aqui! Olá! Vamos lá! VIAJANDO PARA TORRE LIJIANG VIAJANDO PARA TORRE LIJIANGO VIAJANDO PARA TORRE LIJIANGO VIAJANDO PARA TORRE LIJIANGO AHHHHH Estou rilijando, mas não é que eu estou aqui Viu, eu tinha escolhido VIAJANDO PARA TORRE LIJIANGO 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 Pois é, foi metade pra um lugar metade pra outro Deu nem sentir Melhor voltar Ainda tem como nos í обеJogar, mano Melhor voltar, description I.F. Eimejantes Enconturado Terei minha vingança Nossa... Por que a gente tem uma simetria mesmo que eu não entendi ainda? Caralho, gente... Tem que tirar a simetria, velho. Ah, o cara saiu do Voic, velho. Um Cusão mesmo. Dois DPS, eu tô com ouro em dano, velho. Ah, o cara é meio que solta. Tá vendo? Meu Deus! Olha lá, o DPS morre no espaço, velho. O cara tá com nick de prova, velho. Pede pra enervar, noob! Protejam-se! Mesca ativa! Não dá, velho. Tá muito... O Sora tá virando livre, mano. O cara nem entra no fogo, velho. O cara nem entra no fogo, velho. Somos todos soldados agora. Abra um fogo! Que mentira, essa diva, velho. Mano... Tá faltando muito dano nesse time. Não dá, velho. Tá faltando muito dano nesse time, velho. Pois é, tem um touro de uma simetra. Que é o que? Eu tô ouro em kill. É... Eu tô com respeito. Já era essa aqui, simetra troll. Vou pegar DPS pra ver se eles mudam. Mano, o cara tem 18 horas de simetra, velho. Só uma hora só, e... De nerd. O nick do cara trouxer. É... Foda a puta. É como jogar, não. Divida, não. Eu vou, peraí. Ah, já tem dois. 4, 3, 2, 1. Rodada, 2, 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 4, 3, 2, 1. Ah, mas nem ter isso. Eu vou pegar uma krik. Ó o balão pro postão pro postão. Vocês não vão escapar... Não dá, velho. Eu acho que o cara armou o lixo ali, velho. Olha esse metro lixo, mano. Olha onde que eu tô jogando os boludos. Fala do ponto, mano. Tranquilão. Envolve o gato. Que eu dê uma volta. É nosso. Ah, apertei, velho. Cara, não era pra vocês estarem insistindo em ir pra esquerda, velho. Cara, tem um lucido. Eu vou ficar brincando com vocês. Não, o nosso problema é assimetra. Não tem outra coisa pra comentar, não. O nosso problema é assimetra. eu vou ficar brincando com vocês. Não resista. É tão prestado. Basta. Não tem nada. Mas já perdeu isso aqui, porra. Mas foi menos um time. AquCOM. Ele ainda sai do bagulho da voz Danula Pô, entra no campo e fica ligando desse jeito, vai tomar no cu É pra denunciar o cara e... É, depois denuncia mesmo E evita também É Aperta o passo de novo Fazer emboche aqui que a gente já perdeu Valeu Valeu Falou Jogada da partida Devam! Juntem-se com o ataque Juntem-se com o ataque Temos no campo de rival Descapamento de outs Descapamento dependimento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.